Sr. Presidente, antes de mais gostaria de cumprimentar os nossos convidados, agradecer a disponibilidade para virem aqui participar neste conjunto de audições sobre as questões ligadas à água e aos serviços de água. Como sabem, nós consideramos que a água é um direito fundamental, um direito que deve ser garantido a todos os portugueses, a água e os serviços de água naturalmente, garantido a todos os portugueses e que o Estado tem uma responsabilidade muito importante em garantir que efetivamente todos os portugueses têm acesso à água e aos serviços de água. Vemos com muitos maus olhos a possibilidade, aliás, de forma muito negativa, a possibilidade de privatização da água e dos serviços de água, transformando-a num negócio em vez de ser um direito. E nesta perspectiva, o anúncio do Governo de que tensionava, durante esta legislatura, a curto prazo, privatizar o Grupo Águas de Portugal, constitui para nós uma preocupação muito profunda. E a questão que eu lhe queria colocar, aliás, vou reduzir as minhas questões apenas a isto, porque já foram dados muitos esclarecimentos relativamente à questão da privatização da Águas de Portugal. O Sr. Presidente, na sua exposição e na resposta às perguntas dos vários grupos parlamentares, disse que o Grupo Águas de Portugal tem vivido de uma forma equilibrada, tem distribuído dividendos e rematou dizendo que é um grupo sustentável, deu-nos os valores da dívida, que será pago ao longo dos vários anos. Portanto, olhando para este panorama, é um grupo sustentável, desde que se resolvam alguns problemas que o Sr. Presidente também enfatizou, nomeadamente a questão das dívidas das autarquias. Portanto, nesta perspectiva, é difícil, muito difícil para nós compreender, porque é que o Governo anuncia esta privatização, a curto prazo, do Grupo Águas de Portugal, baseando-a na alegada insustentabilidade do Grupo e de todo o sistema de Águas de Portugal. Na realidade, a ideia que se tenta passar aqui, pela maioria governamental, é que estaríamos em risco do colapso dos serviços de água, um colapso iminente, e que seria preciso agir rapidamente, e a privatização iria, no sentido exatamente, salvar esse colapso e garantir que os portugueses contariam a ter acesso à água e aos serviços de água. Nas diversas audições que temos tido aqui, e hoje em particular com a Águas de Portugal, não é este o cenário que nós vemos. Portanto, a questão que eu lhe colocava, de certa maneira, o Sr. Presidente já foi respondendo as diversas intervenções anteriores, mas eu queria enfatizar esta questão, se considera que, para a sustentabilidade do sistema de águas e serviços de águas no país, é indispensável, necessário, privatizar o Grupo Águas de Portugal, e se isso não acontecer a breve prazo, a situação tornar-se-á insustentável, e o sistema poderá ter um colapso ou rupturas importantes. Esta é a questão que eu gostava de pedir para, digamos, aprofundar mais relativamente às suas intervenções anteriores. Também gostaria de lhe perguntar se conhece estudos, análises, sobre esta questão que demonstrem que uma privatização, mesmo que em abstrato do Grupo Águas de Portugal, seria positiva, ou daria um contributo positivo para a sustentabilidade do sistema. Estas são as perguntas, então, que eu gostava. Muito obrigado, Sr. Presidente.